Foi inaugurada nesta quarta-feira a loja Linda Flor Moda Maior, que chega para vestir bem as mulheres com medidas acima do número 44. Durante a inauguração, as pessoas presentes receberam uma palavra de meditação e uma oração. Foi oferecido também um coquetel de inauguração. Idealizadora e proprietária da loja Linda Flor, Mayara Francielli explica sobre a moda Plus Size Moda Maior. A moda Plus Size é uma moda voltada para pessoas que vestem acima da numeração 44, ou seja, é uma moda maior. Então a pessoa que veste 44, 46, nós estamos trabalhando até os 70, então é uma numeração bem maior. Eu fiz esse projeto, idealizei esse projeto devido a uma necessidade que teve aqui na cidade das pessoas que vestem esse tipo de numeração, esse tipo de roupa, de encontrarem. Então assim, várias pessoas chegaram e falaram, nossa, aqui porata difícil, a gente, por exemplo, entra em algum lugar, numeração é até 44, ainda forma pequena. Tem, logicamente que tem lugares que tem numerações maiores, mas nada muito específico. Então, para atender esse público, né, de moda maior, a moda Plus Size, a gente idealizou esse projeto. E a gente estava observando aqui, Mayara, a moda maior, mas não é somente isso. As roupas são feitas, desenhadas especificamente para cair bem melhor no corpo da mulher, né? Justamente, porque foi até mesmo uma das reclamações deste público. Pelo seguinte fato, a numeração maior geralmente são peças mais lisas, peças mais simples. Então, assim, eu procurei estudar e implementar isso e correr atrás para poder encontrar peças da moda, né? Que uma pessoa que veste menor, de numerações de 36, 38, para elas terem esse tipo de roupas também, né? Para elas poderem usar esse tipo de roupa. Então, aqui a gente procurou atender pessoas, assim, que gostam de andar na moda. É, pessoas que vestem maiores, mas que, por exemplo, gostam de usar bermudinha curta, gostam de usar vestidinho, gostam de usar macaquinhos, que é, assim, um pedido também de muitas pessoas. Inclusive, assim, o meu, eu adoro. Eu visto maior e gosto de andar com modinha. Então, a gente procurou correr atrás e buscar essas numerações maiores, mas modas, mais fashions. E outra coisa também que está chegando e ainda não está disponível na inauguração são biquínis, modas de peças íntimas, biquínis, moda praia, que vai chegar também numeração maior, mas numeração que... Mas são peças que vestem pessoas, vestem praticamente igual às numerações menores, só que adaptado para numeração maior. A moda plus size, ela já vem, assim, sendo divulgada há muito tempo em mídias. Inclusive, no país existe o Miss Plus Size, até teve já, esse ano, o Miss Plus Size, onde tem lindíssimas mulheres que vestem maior e adoram vestir maior. Então, assim, tem pessoas que gostam de vestir maior, gostam de ser mais fofinha, mais cheinha. Então, assim, é algo totalmente atual. A loja Linda Flor Moda Maior fica na rua Catalão, no centro de Iporá, abaixo da Comigo, e passa a ser o ponto de referência para as mulheres que vestem a moda plus size. Música Música Música